Gadelha, caixinha de perguntas do Instagram. Eu nunca fiz, o que é que tem? Mas eu fiz, você vai responder agora. Quer dizer, uma vez eu botei uma caixinha, foi um total de zero perguntas. Tem certeza que é pra mim? Não é pra você não? Não, vou começar, viu? Show! Por que com 45 anos, cheio de boleto, você não arruma um emprego? Eu não sei arrumar emprego. Cama, cabelo e algumas gavetas sim, ficam bem arrumadinhas. Você se acha engraçado? Eu não sou engraçado. Eu gosto de falar com câmeras. Câmera cascudo. Você se decepcionou com a música? Se sim, cite exemplos. Sim, quando eu nasci, haviam grandes discos de vinis, rádio AM e radiola. Depois jogaram todos os vinis fora. Ficou apenas um objeto pequeno chamado CD. Hoje em dia não temos mais nada, apenas dancinha e um celular. Decepcionante música. Por que você trata seu companheiro de vídeo tão mal? O quê? Não. Não tem caixinha de pergunta nenhuma, né? Isso é armação sua. Chega, eu não vou responder mais nada. Tá bem. Tem uma pergunta aqui de alguém famoso convidando você pra sair. Tava em inglês, mas né? Google tradutor. Diz o quê? Olá, Gadeira. Tudo bem? Vamos dar um rolé pra conversar. Só nós dois? Justin Bieber. E ele tá no Brasil? E ele tá no Brasil? E ele tá no Brasil? Obrigado.